Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Brrr! Ah, ahhh, viu o que foi, viz? Oh, viz! Ô, viz! Ô, viz! Ô, viz! Ô, viz! Ô, viz! Você não me pega não, meu fã! Aê! Viva! 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 Ê! Viva! Ê! 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 BRUH NOOOOO HAHAHAHAHA R支持 Nonononono O HA HA OHHHHH AHHHHH AHAHAHAHAHA E aí Sim, 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 sim. Não, não. Carrega o Bahia. É nóis. Eita, top do Bahia aí, ó. Lá vai dar um se viu o Leão. chegou por cima, desviou, lá vai Caju, mandou para o mato, jogo de campeonato. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?